Meu Deus, Deus ajuda quem merece. Aprendi um produto que cura anemia no corpo do ser humano. Casei sim com 18 anos e meio, 1966. Eu chorava na beira da cama de ver o sofrimento da minha mulher. Quando ela ganhou o bebê, a parteira ensinou para a gente, porque ela tinha uma anemia crônica profunda. A parteira ensinou para a gente usar nove ingredientes para combater esta virose de anemia. Que a anemia é uma doença tão forte que pode virar a locemia no seu corpo. Você usa nove ingredientes para curar a sua anemia. Praticamente, são esses os produtos. Hortelã, erva Santa Maria, pó de ferro, que hoje não existe mais, mas tem líquido. Rubarbo, anil estrelado, cravo, canela na noscada e uma orelha de pau vermelha. Coloque no litro de vinho branco e deixe curtir por seis dias no escuro. E depois toma um cálice em jejum. A sua anemia sumirá do seu corpo, porque o dela sumiu com um vidro só de vinho branco. Para quem tem diabetes, use seu vinho seco. Para quem é saudável, que não tem diabetes, pode usar o vinho suave. Surrão dizendo ao mundo inteiro. E este produto pode combater esta virose. Porque é uma virose da mesma espécie que tem as outras viroses no mundo. Só que esta é bíblica. Esta é para a educação do mundo. Porque tem tantas pessoas sofrendo mal consequência. Que a este momento as favelas já estão começando a morrer crianças de fome. Cidadão de fome. Porque o mundo parar não é a ideia de Deus. É bíblica, mas é a ideia do homem. Porque o homem foi o que tirou a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Que deixou tudo de bom para nós na face da terra. A natureza linda, água, a luz do sol, o ar. Tudo de bom. E olha como foi que o ser humano tirou a vida dele. E praticamente ele ressuscitou. Colocaram uma pedra muito forte no túmulo dele. E ele quando ressuscitou aquela pedra se moveu. E olha. Na hora que ele morreu. Ele deu um forte grito. E o mundo escureceu. Aí que o ser humano viu. Ele é o salvador do mundo. E hoje, o mundo está mal educado. Essa daí é bíblica. É uma educação que veio ao mundo. Por quê? É a duas partes que o homem tem mais medo. É da fome e da morte. Agora a morte, se você quiser, vem. Se você não quiser, vem a mesma coisa. Porque morre de tudo quanto é coisas. O barulho da virose no mundo inteiro. Que o mundo parou. Que está totalmente errado. Porque se parar, vai aumentar de vez. Esta virose no mundo. Oh, meu Deus. Por que será que tudo tem que ser assim? Este vídeo ficou longo. Porque é por Deus que a gente está passando ele ao mundo. Deus que abençoe a todo surrão aqui da caverna dele para ajudar o mundo inteiro. A gente não quer ver o mundo inteiro. E na Val�를, a gente está passando ele a ver. Ótimo. Por que será que a gente está passando ele ao mundo inteiro. Então depois, a gente está passando ele ao mundo inteiro. Obrigado.